Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui no Ladoeiro, como vocês já puderam ver nos vídeos anteriores que eu fiz. Estou aqui com a minha prima, que é a Fátima. Nós não nos conhecíamos, só nos conhecíamos ontem, já éramos amigas do Face, mas não... Pessoalmente não. Pessoalmente não. Pronto, era para vos apresentar a ela. Ela tem aqui uma barraquinha no Festival da Melancia. O que é que vais vendendo a tua barraquinha? Tudo alusivo à melancia. Portas-chaves, suportes para o frigorífico, imãs para o frigorífico, carteirinhas, tudo alusivo à melancia. Se o telemóvel estiver a tremer um bocadinho, é a outra prima que está a fumar, por isso vocês deem um desconto. E hoje vou lá também. E depois também vai estar na Feira Reina também, não vai? Sim, sim. A Reina vai ser um espetáculo. A Feira Reina vai estar lá... Mete-me mais para cima. O Tónio Carreira... Ah, sim, está fixe. Está bom. O Tónio Carreira vai estar lá também no dia 29 de julho. Pena que eu vou estar em Lisboa, não posso ficar. E mais, como é que tu viesse parar aqui ao Ladoeiro? O meu pai é de cá, do Ladoeiro. Temos cá uma pequenina casa e fui convidada para começar a participar nas feiras. Venho cá porque gosto. Gosto mesmo participar. Eu conheci o Ladoeiro através dos amigos meus e vim aqui passar a minha lua de mel com os meus amigos. Eles também vieram e eu gosto muito de vir aqui ao Ladoeiro. O Ladoeiro fica em Castelo Branco, como eu já disse ontem, não é? E eu gosto muito, muito de vir aqui porque aqui é um sítio que parece mesmo uma vila. Também já disse ontem. Então aí as tuas férias, você era onde? As férias agora, como vou fazer estas duas feiras, vou estar aqui no Ladoeiro e depois irei uns dias para a praia. Eu fui praia, este ano não fui à praia. E mais, não sei se a gente podia filmar assim. É uma cruz emblemática, antiga. Sim, por calhar podemos vir. Deixa cá mostrar a Marisa. Ela pode, por isso. Aqui é a Marisa. A Marisa é a prima de quarto grau. Quarto grau. Estão a ver. Podemos andar um bocadinho. Espera aí. Não, se este vídeo acabar a qualquer momento, não se esqueçam de subscrever o canal, fazer o like e ativar as notificações. Para assim serem os primeiros a ver os meus vídeos. Pronto, isto aqui, peraí, vou fazer assim, a ver se isto não, não, se vocês podem ver como é aqui, as casas, assim. Não sei se estou a tapar isto. Estão a ver aqui, aqui é uma fonte, não é? É uma fonte, fonte grande, chafariz da avenida. Erguida em 1551. Podemos ir mais para ali? Vamos ver aqui. Espera aí, deixa-me lá ver se isto não se desligou tudo. Ah, não. Vamos. Aqui é muito calor, esta noite teve muito calor. Teve 30 e tal graus. Também já conheci a mãe da Fátima, que daqui a pouco vou estar com ela mais um bocadinho, porque ela vai-me falar da minha mãe. Que ela andou com a minha mãe na escola e eu fico muito contente, porque eu não sei muitas coisas da minha mãe. Que eu perdi a minha mãe com 14 anos. Por isso, eu gosto sempre... Ih, olha aqui esse calcão. O calcão tem os olhos de duas cores. É, a minha cadela também tem os olhos de duas cores. Aqui neste sítio, costuma ser amanhã, vêm aqui vender coisas. Ah, ainda temos tempo. É um pequeno mercado. Já, amanhã vêm aqui comprar roupa, que é barata. Vocês, venham aqui ao Festival da Melancia, que é muito bom. E a festa aqui também é... É meio do mês de agosto? É, no mesmo dia lá da terra. Estão a ver aqui, Monforto da Beira. Aqui é as feiras, segunda-feira do mês. Para ali é que vai-se para Monforto da Beira. Ah, e aqui segunda. Não, segunda-terça do mês. São as feiras aqui. Aqui tem centro de saúde, tem tudo. Olha aqui, não sei o que é que é isto aqui. Estão a ver aqui. Isto aqui é uma aldeia, mas parece quase uma vila. Estão a ver aqui. Aqui por trás de mim. É o palco da festa, onde são as festas. E aqui é outra fonte, mas aquela dos calos de baixo é a melhor. Este é o chafariz novo. E foi restaurado em 2007. Estão a ver aqui? E aqui há, que é que é o centro de saúde. E ali mais acima é um parque infantil para os meninos. Ali ainda está, ainda está os coisos dos meninos. Tem parque infantil e tem aparelhos de ginástica. Está, está a seis minutos. Acho que ainda dá para ir. Estão a ver, isto aqui é muito quente. Esta noite estava tanto calor. E eu esta noite, como ontem fui para a piscina, passei muito mal. Porque pus-me a beber iogurte quente. Pronto, já comentei duas vezes, mas já estou melhorzita. Ai, ainda está a seis minutos. Pode ser que dê para ir ali ver o parque. Ai, amanhã já vou-me mora. Ah, quero agradecer à minha Vera ter tomado conta das minhas cadelinhas. Que ela mandou um fotógrafo. Ai, olha como isto está. Está precisado de ser cortado, Arrel. Isto aqui não está muito bem não. Porque quando eu vim aqui, isto estava mais... Estava mais limpinho. Estava mais limpinho. Aqui é onde os miúdos estão aqui. Olha os baloiços. Que tão giro. Estão a ver? Aqui isto tem tudo. Tem farmácia, restaurante, bar. Tem tudo. Ai, se eu não me importava nada de morar aqui. Ter uma casa para fim de semana. Queres ver mais alguma coisa? Quero agradecer a todos por verem este canal. E beijinhos. Vais subscrever o meu canal? Eu vou. É já. Obrigada a todos. Vamos nos despedir. Beijinhos para todos que veem o nosso canal. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos. E até ao próximo vídeo.